Olá, meu nome é Vitor Corrêa, designer de narrativa da Garou Studios, que está no Big Festival 2021 com o jogo Cartomante. Em Cartomante, você joga uma tarde na vida da mística Miss Cartomante, uma bruxa com um trabalho super importante de fazer leituras, nem sempre exatas, para ajudar com os problemas questionáveis dos moradores excêntricos da metrópole. No jogo, trouxemos personagens e referências do folclore urbano brasileiro em uma visual novel, uma narrativa interativa com mais de 30 conclusões diferentes baseadas nas suas escolhas. É uma honra para a gente ter sido selecionado para concorrer à categoria de melhor jogo brasileiro, e por isso, nós vamos disponibilizar o jogo completo, de forma gratuita, exclusivamente para o festival online. Para jogar o Cartomante e vários outros jogos, assistir a cerimônia de premiação e mais de 60 horas de palestras ao vivo, e ainda conversar diretamente com a gente no Discord oficial do evento, acesse bigfestival.com.br e cadastre-se gratuitamente hoje mesmo. Big Festival 2021, o maior festival de games e criação na América Latina. Acesse grátis, de 3 a 9 de maio, no site bigfestival.com.br.